Olá, meus amigos. Quero nesta época festiva desejar-vos um bom Natal, com serenidade, com paz, com amor, com carinho. Tudo bom para vocês. O que é, pá? Porra, pá? Passa, não consegues passar, pá, com o camandro, pá. E até que a mamadeira passe, pá. Xiça, passa por cima, pá, isso. é o país mesmo novo porra bom pessoal bom Natal, bom Ano Novo tudo bom para vocês